Moleca sem vergonha, volume 6 Nome no meu coração que queria te chamar E aí onde vem se devo te amar Vou te deixar Quero pra mim tudo o que quero Mas como vou saber se esse amor não enfrentar Toda estrela caiu Meu pedido foi você Hoje o sol pra mim brilhou Senti o seu calor Sonho pra te tocar Sentindo o seu corpo em mim É tanto tesão, tanta emoção Explode o meu coração E quando te vejo Parece que todos os desejos Em meu corpo venho entrar Delírio meu pensamento Fantasio todos os momentos Pra com você ficar E aí onde vem se devo te amar Vou te deixar É pra mim tudo o que quero Mas como vou saber se esse amor não enfrentar Hoje o sol pra mim brilhou Senti o seu calor Senti o seu calor Sonho pra te tocar Sentindo o seu corpo em mim É tanto tesão, tanta emoção É tanto tesão, tanta emoção Esplode o meu coração Esplode o meu coração Moleca sem vergonha A cacetinha do meu coração Meu pedido foi você Per evita de te Amig é o coração É tanto tesou sulphur É porque você não temu É algo que está Existe o coração Meditrebbe